Música E a lorão está no lores em tono fulano equipa BTLEP Nacional ou se direção operacional no manutenção Departamento Apoio Cliente no Departamento Jurídico BTLEP nebe a companhia ou se BTLEP Município Ermera dissemina a informação quando o Decreto Lei no Diploma Ministerial BTLEP Nian ba comunidade, autoridade local parte de segurança, igreja representante parceiro internacional e a Ermera, sociedade civil no convidado ciracelo nebe a participa e a atividade socialização refere no atividade disseminação nera se realiza e a salão encontro e SPEMDA no município Ermera equipa conjunta dissemina a informação quando o Decreto Lei nº 1.0 Ressin Ida Barari Ressin Ida Barari no setembro nebe a companhia com a criação de Timor-Leste empresa pública Decreto Lei nº 1.0 Ressin Ida Barari no fevereiro com a aprova regime de fornecimento B no consumo público no Nemos Diploma Ministerial nº Ida Barari no Ressin Ida no fevereiro nebe a qualia com a tabela tarifária no Icoslio Diploma Ministerial nº Ida Barari no Ressin Ida Barari no Ressin Ida Barari no outubro com a fiscalização sistema abastecimento B Diretor do Matetem BTLEP precisa a socialização no erro de partilha informação com o regulamento a comunidade a torcida beliratene regras nº Nesira la beliviola decreto lei no Diploma Ministerial nº Ida Barari no Ressin Ida Barari com a proibição a criação a conexão beijo ilegalmente no sistema Sira no Mós Oinsa a tabela tarifa BEMOS TAMPAI TAMPAI HALO SOCIALÍAS SAÚNI ANE ATU FO ANE SOCIALÍAS A PITANINIA LEI EMBERALCION BEMOS NOSANIMENTO E TARIFARIA ATU MEPRITANI COMUNDALE A PITANINIA COSTEMIDORS E DELCOMPELA TAMPAI DEMAKA BTLEP ANEI TAMPAI DEMAKA TENGITA DESLIGA TAMPAI DE AMA TAMPAI 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 DEMAKA TAMPAI TAMPAI BITANI LEMORES MOBOS NEMOS 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 TAMPAI TAMPAI A PITANI MOBOS TAMPAI TAMPAI SAU NEMOS 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 HALO SOCIALÍAS NEMOS PARA a comunidade do governo e do governo, e a todos os locais que o governo contribuiu, porque é a comunidade que tem implementação de projetos a comunidade do Brasil. Seremos comemorados no dia, e a minha consciência é a segunda parte do dia. E automaticamente, isso se melhora, o sistema de autonomia durante o tempo, isso se melhora, a comunidade do Brasil, o acesso ao tempo. Obrigado. Enquanto a atividade de disseminação é essencial, o TBS é que divulga informações sobre o regulamento de proibição da obrigação do cliente, e cita o decreto-lei no Diploma Ministerial do Brasil, e facilita a comunidade de Sira para entender o dia, sobre o regulamento do Brasil, e também pode ter uma conexão ilegal sobre o sistema que instalou a comunidade de Sira, na bairro, aldeia, no suco, no mos, dever ou obrigação, o de selo tarifa B, a foe em cliente Sira, acesso ao sistema de canalização B, o UCB-TLEP. Além de não, a socialização no mos, o de foco conhecimento da comunidade Sira, não é, o agir técnico sida tumba terreno, atua o melhoramento do sistema BEMOS, não é existente, não desliga a conexão ilegal para o cliente Sira, deve coopera o dia. O representante administrador do município, Eremira, já tem atividade de disseminação importante teres, atua na comunidade Sira, deve ter detalhes, ou seja, atua para contribuir taxa, no mos, para a regra Sira. Também, o serviço da BTLEP, atua servisua mutu com a autoridade local, onde continua a alargatang atividade de socialização na suco sida selo. A autoridade, acrescenta, a contribuição selo-tarifa, para garantir sustentabilidade e manutenção na sistema B, não é existente, ou seja, comunidade Sira, deve usar na fatim para o futuro. Técnicamente, o dia, o dia, o dia, de uma explicação ainda Troy, três, regrair ambas. Direito Kindyi, onde a manutená uma coisa por conta da lei. Isso gravemente, sem problemas. Então, a manutenção é 24 horas, mas não é o orçamento, a manutenção, não é problema para o outro país. A manutenção é 24 horas, mas não é o orçamento, a manutenção, não é o orçamento, não é o orçamento, não é o orçamento, não é o orçamento. a manutenção é 25 horas, não é o orçamento. E a manutenção, não é a manutenção, não é o orçamento, não é o orçamento, não é o orçamento, não é o orçamento. E a manutenção é 26 horas, 7 horas, vamos a T-R, que vai asesinar. Eu vou deixar para ela e falar que o BNH não tem problemas, mas em que ele está falando em dia. E eu vou fazer com a Cidade de todo mundo. Quando o BNH tem problemas, é que não tem problemas. E também é essencial, é preciso dizer que a gente não tem nada de alunos, mas não tem nada de alunos, mas não tem nada de alunos. A gestão vai vir a Timor-Lara Toma. Hoje a gente entrega o novo empresário público. Com certeza que a gestão ainda seja taxa. A lei do Estado está sendo taxa. A lei do Estado está sendo taxa. A comunidade está sendo taxa. A lei do Estado está sendo taxa. Mas a gestão tem que guiar. A lei do Estado está sendo taxa. Nós é uma esp acrescenta. A gente é uma petrófrica. Eu forajarei a九one, estará meio a direita. Geralmente é对d Saint John. Durante a atividade de semniej e consumidor já temos apreciação e preocupação na recomendação em Balom e é Btl&p em município Hermenian Como? A Gala de SSD na Gost غ da Gost careva e algum consumidor já se sente satisfeito para poder contribuir a receitas. Apapihat, a atividade de semniej through planos se alargamos a nível posto administrativo Sira, a turnê comunidade Sira, Belia e conhecimento com novas regras Btl e Penian.